E aí, Mano F12? Já dá o papo! Essa aqui tá braba! Explode! Explode! DJ Mano F12! Difícil de aturar! Mano F12! Oi! Se eu for pra 17 hoje eu não volto mais Caralho, lá tem custada demais Caralho, lá tem custada demais Se eu for pra 17 hoje eu não volto mais Caralho, lá tem custada demais Caralho, lá tem custada demais Eu quero te botar de 4 e te dar soco nas costas Quero te botar de 4, vou botando F2 Enquanto eu puxo meu cabelo te tá dando uma piroca E quando eu puxo o meu cabelo, te tá dando a piroca Monopono F12 Se eu for pra 17 hoje eu não volto mais Caralho, lá tem custo azar demais Caralho, lá tem custo azar demais Se eu for pra 17 hoje eu não volto mais Caralho, lá tem custo azar demais Caralho, lá tem custo azar demais Eu quero te botar de 4 e te dar soco na descosta Quero te botar de 4 e te dar soco nas costas E quando eu puxo o meu cabelo, te tá dando a piroca E quando eu puxo o meu cabelo, te tá dando a piroca E quando eu puxo o meu cabelo, te tá dando a piroca